O que é isso? Beleza, só falta eu matar uma galera, hein? Mano, deixa eu desativar o bagulho... O Fallen brasileiro? Gente, mas o Fallen é brasileiro, mano, ele chama Rafael Toledo. Oh yes! Gabriel Buu. Ah, é? Dante CNG, valeu pelos 100 bits. Caramba, eu vi que em 2019 você ganhou 25 reais pelas índices vazadas da Twitch. Toma aqui 100 bits pra te ajudar esse ano. Fica bem, ícone. Obrigado, Dante. Tamo junto, mano. Obrigado, mano. Você é humilde. Você manda foto do Pinto igual a Humilde. Fijo, obrigado pelos 100 bits. Bim, bim, bim. Vem chegando na boate. Todo mundo louco, muito à vontade. O quê? Se mandar foto do Pinto muxo, humilde. Boa tarde. O que é que esse cara... Ah lá, mano. Oito reais pela carne danificada? Aí você me quebra, meu. Carne de leopardo. Caralho. 1.400 reais por gasolina. 2.000 reais por remédio. É incrível. E o que é que ele vende? Deixa eu ver. Olha a Val! Ah! Tem Val nesse jogo! Val no Tarkas era a minha arma favorita, hein? Com todo respeito, mano. Val e VSS. Bão demais da conta. Bonezinho, óculos de atirador. Não, eu gosto da minha roupa de mineiro. Eu tenho outra roupa que seja legal pra colocar junto com o meu conjunto de mineiro, será? Acho que não. Tem esse daqui, ó. Que é meio... Eu tiro um pouco... Tiro uma onda. Calcinha. Caralho, eu tenho muita calcinha. Uhum. Tá, deixa eu ver. Acho que essa calcinha aqui fica legal. Ih, bota. Eu tenho outra bota, mano? Ah, vou ficar com a minha bota mesmo. Chega aí! Cala mão. É... Deixa eu pegar aquela caixa ali e aí eu vou encontrar com o bicho. Não sei onde é que ele quer encontrar. Fôlvora, mano. Na moral, vai se fuder. Me dá uma arma legal aí. Vou lá beber com o bicho. Marmota? O quê? Eu? Marmota é seu cu. Saudade do Alan... Do Alan, não. Saudade... Saudade de Tarkas, mano. Saudade do Alan. Porque alguém falou alguma coisa aí no chat com o nome dele, eu li, porra. Saudade de Tarkas. Ê, bicho. Vamos tomar uma ou nada? Máximas matanças morreram. Porra! Prepara seu fígado. Vamos dar um castigo naquele garim... Deve ter bebido naquele bar do exército aqui perto. Vou guardar minha arma então pra nós tomar uma. Pô, mas nós é muito cara de pau, hein? Nós acabou de... Nós tá fudendo com tudo que estamos na cidade da mulher bebendo a bebida dela, mano. Não, cara, não rosa por eles, não. E acho que minha comida saiu, hein? Seu pedido já foi pago pelo app. Tá bom, mano. Eu sei. Eu que coloquei meu cartão. Ih, caralho! Tá ficando doida? Que isso? Não! 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 Desvia! Você vai desviar! Desvia! Vai pra lá! Ele não vai andar! É... É... Deixa eu pegar uma bebida pra nós ali. Melhor olhar por onde eu... Por quê? Ninguém vai me ver não, hein? Aqui tem como entrar? Não! Ih, vou ter que matar alguém, gente. Infelizmente. Não! Eu vou ter que matar a galera pra pegar uma cerveja, hein? Calma aí, tem que matar mais aquela bobona ali. Quedeira, 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 quedeira. Ó, o tamanho do bar pra ter quatro, filha da puta só, mano. Nossa senhora. O cara não tem nem vergonha. Caixa de rum. Nós vai beber rum, né? Nem cerveja. Perdeu até o clima de beber. Por quê? Não entendi. Ah, tá lá por causa do assassinato que a gente acabou de presenciar. Pode crer, meu. É, o Magrelinho. Por quê que você foi patinho, o Magrelinho? Ai, que saudade que eu sinto de tu, tudinho. Trouxe um bagulho pra nós beber aqui, senhor. Não tá triste não, por que você tá triste? Acabamos de fazer uma coisa pra cacete. Bicho, o futuro é agora. É, mano, o futuro é agora, eu já dizia, tá ligado? As mais lindas. Vamos nessa. Prioridades, Wayne. Ele vai ficar muito louco, mano. Com as próprias mãos. Ih, caralho. Gente, tô ficando doido. Que isso? O que eu tô fazendo aqui em cima? Vamos sair no soco, eu e vocês sem perder a amizade? Vá até a festa, ouço música vindo da igreja. Melhor isso não ser chato. Vamos então, Wayne. Eu consigo pular? Puta, isso vai dar um trem. Ai, tá difícil de controlar. Tropeçar, tropeço um pouco mesmo. Bora pra festa na igreja. Uhul, amiga! Uhul! 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 Festa! Uhul, da igreja! Viva Jesus! Uhul! Uhul! Abre pra mim. Uhul! Vou apertar por aqui, mano. Doei! Hora da festa! Uhul! Viva Jesus! Vamos dançar! Seguei! Seguei! Uhul! Seguei! Uhul! Seguei! Uhul! Seguei! 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 Uhul! Cadê o bicho? Vai ser com a própria música, caralho! Nossa, tô bebendo o meu odialho! Caralho! Uhul! Dá licença aqui, viu? Vou me servir. Obrigado. Fale com o DJ. Ei, DJ! Toca uma boa aí! Toca aí, é... Tenho, mano! Irmão de quebrada! Tá bom! Toca parabéns pra você, versão sanfona! Nossa, a música de novo, mano. Uhul! 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 Chega aí, bicho! Vamos dançar aí, muito louco! Estou dançando, porra! Uhul! Uhul! Vem beber comigo! Estou bebendo, burro! Beba com o bicho! O que pode dar errado? Nada! O bicho tá mais pra lá do que pra... Uhul! 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 Ai, que ruim! Uhul! Vem o olho! Bicho! Cadê você, seu cabelo de abacaxi desgraçado? Oh, louco! Não fala assim do bicho! Não, pô! Chovendo! Só dá chuva! Pô, gente! Sem brigar! Sem brigar! Sem brigar! Parou! Parou de brigar, gente! Nossa, mas que briga feia! Gente, para de brigar, pelo amor de Deus! É o Cabumbo! Ele adora me beijar! Fica onde você tá! Mamacita! Uhul! Ah, eu vou até aí! Caralho, ele tá tirando foto! Olha aqui o cachorrão! Que cone ou excesso? Bom, menino! Vamo lá, vamo lá ver qual é que é da vaca, mano! Ele beijou uma vaca! Ué, mano! Dá um beijinho só! Beijinho, beijinho, beijinho! É um touro, na real! Um boi, na real! Não sei, mano! Qual que é a diferença de touro e boi? Touro tem chip, né? Boi, não! Tá estranho porque no Segredo dos Animais, o boi otis tem teta, mano! Vai entender, né? Você tá mijando, bicho! Tá ficando doido! Que bichão! Merda! Não chega perto demais! Siga o bicho até a cidade! Isso vai dar um trem! Foi embora! Ixi! Aí! Como cê entrou pra guerrilha, né? Quê? Tipo... Pela liberdade! A Clara te passou um teste? É! É, bicho! O designer do filme disse que foi uma piada a teta dos boi! Ué, mano, mas pra nem sentir... Ai, caralho! É! É! What the fuck? É! O bicho tá brabo? É! E se você parar... O tal do Juan arranca os seus cabelos e te dá uma surra! E se você vomitar... O que foi isso? Ah, sim! É! Mil! E se você parar... Mano, eu acho que o bicho tá brabo! É comigo? É com o bicho! E se você vomitar... O que foi isso? Ahn! 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 O que foi isso? Não faz isso? Gente, ele tava dando chifrada nos bichos! E se você parar... O tal do Juan arranca os seus cabelos. O que foi isso? Bom, garoto... O que tem? Nossa! É! Mil! E se você parar... O tal do Juan arranca os seus cabelos... Ahn! Ahn! É! Mil! Mil! E se você parar... O tal do Juan arranca os seus cabelos... Vai tomar no cu, porra! É a terceira vez que você fala isso? Fala aí, bicho. Fala aí, na moral. Fala aí, fala aí, fala aí. Dani! Vou pichar todos os Outdoors de Yara. Ah, mano, todos? Aí é foda, hein. Muito melhor. 1 de 769. Você está brincando comigo, ó. Ah, então já foi 100, ó. Pronto, já foi todos. Ah, você é bom. Preciso ouvir a voz deles. Preciso de máximas matanças agora. Preciso que a cidade inteira ouça. Vamos lá, vamos lá. Ih, dá pra matar ele na rasteira? Dá pra matar ele na rasteira. Ih, ó lá. Nossa. Cara, é jogador de futebol, mano. Toma um carrinho e já fica chorando. Vamos lá, bicho. Vamos lá, pelo amor de Deus. Levanta aí, pô. Eu tenho que entrar aqui dentro? Eu acho que eu tenho que entrar por aqui. Chega aí, bicho. Bicho. Chega aí, bicho. Vou pegar esse drink pro seu burro. Remédios. Gente, o hino do Palmeiras toca direto aqui, né, ó. Palmeiras, o verde coração. Azeitonas, gramas e paisagens. O chucky do filme do Carros. Tudo é verde igual o Palmeiras. Palmeiras. O verde do baseado é um do zero. Seu personagem é claro, é claro. Você sabe o hino do Palmeiras, eu sei certinho. Rota pra tocar aí, bicho. É agora que segunda vai dançar. Ganhou, sim. Pela liberdade. Eu vou dar um tapa no escritório da Maria. Um tapa? Tá bom. Tem uma senha? Eu sei a senha. Como que vandaliza, meu? Não sei vandalizar. Assim. Sabe do que esse escritório precisa? De mais fogo e balas. Ah, tá. Assim mesmo? Assim mesmo? Isso aí vai dar um trem. Vai, que poder, Maria. Cuidado aí, hein, bicho. Não quer botar fogo no seu sem querer. Botar fogo nessa areca bambu aqui. Anny, não tem como baixar nessa merda. Tô tentando me concentrar. Foi mal, porra. Isso vai dar o que falar. É, mano. Vou tomar exposed no Twitter, mano. Vou fazer um... Ah, não consegui. Ah, meu bigode foi pro caralho. Um mensagem especial para a Yara. Progressiva. Já progressiva. Já progressiva. É progressiva. Progressiva. Essa cidade, gente. Aquela munição não sabe por quê. Ué, mas eu preciso fazer a missão, pô. Star Wonders, brigar pelos 100 bits. De branco, brigar pelos oito meses de Tier 3. Tamo junto, prima. É nóis. Enfígio, brigar pelos 100 bits. Victor Peelen, brigar pelos três meses. Tem razão. É sempre um prazer gastar meu dinheiro para ver você ler meus discursos de ódio. Tamo junto, mano. Mais um mês sendo o maior hater desse canal. É nóis, Victor. Obrigado, mano, pelo ódio. Tadinho, do bicho. Tadinho, do bicho. Desde quando tem essa pistola minha muito mais da hora do que é isso. Que você é foda. Sabe, antes da Libertá, eu tinha dois melhores amigos. Que nem você. A Alita brincava que a gente não passava de números para o resto de Yara. Eu fui a órfã sortuda número 13 na Escola dos Perdidos de Esperança. Depois disso, eu fui a cadete 2683. Depois, recruta 0418 para reconstruir o paraíso do castilho. Quando a Alita morreu, ela me chamou de sortuda. Seu cú. Ah, chamou mesmo. Mas é idiota que pensou. Se ainda é só um número, Dani. Não é ninguém. Mas eu não dei ouvidos. Ela sabia que eu tinha a chance de ser quem eu queria ser. Mano, a nave da barbinha do bicho, mano. Vou querer uma igual. Estava me dizendo para não desperdiçar isso. Para eu agir. O povo vê o que quer ver. Eu não sou um número. E não sou a porra de uma árvore. Eu sou a Dani. Danificada que eu dei no seu cu. Eu uso isso. E você? Isso aí. Tomou essa lição de moral, hein, bicho? Eu poderia ser um pistoleiro de estilo? O bicho vai pegar na pistola e vai morrer, mano. Putão de garrafa. Nossa, ele deixou um texto, mano. Chega de Jock Gems. Hyper Pop. Será que eu procuro isso no Google ou eu só vou ficar irritado? Diminuir o ritmo no meio do set. Senão a garotada doida de bala vai desmaiar. Mandar a Ariella parar de vender tanta bala. Entender o bagulho bizarro na elétrica da caverna. Arrumar um trampo fixo. É do bicho, essa porra, essa coisa aí? Nossa, ele não pode vender bala. Eu vejo um monte de gente vendendo bala, ué. Já comprei altas, tipo, mentos. O bicho só sabe chorar e a Thalia tá um caos da porra. Acho que tá na hora de encarar a realidade, Dani. Máximas matanças já eram há muito tempo. Eu vou voltar lá pro acampamento. Falar com a Thalia. Não desiste deles ainda, Clara. Você decide. Ah, camisetinha. Oh, corridinha, mano. Vou aproveitar que eu tô aqui do lado da corrida e vou fazer corrida. Let's go. Corrida de táxi? Mas isso aqui é um quadriciclo, burra. Baby! O quadriciclo é difícil de dirigir, hein, um pouco. Quadritaxi. Mano, mas deve ser ruim pegar quadritaxi, mano. Porque vai ficar batendo pedrinha no seu joelho. Porque quadriciclos tem muita pedrinha, não? Dá mais nesse estrada de chão aqui, mano. Sente-se... Como é que é? Descalço, sem se preocupar. Se solte, venha pro sertão. O céu no chão parece estar. Sem trânsito, sem avião. Ah, meu Deus. Bati no meio fio. Ah, desgraça. Beleza? Nossa, mas que fome que eu senti agora. Parece que escalonou minha fome muito rápido. Imagina um monotaxi. Como assim um monotaxi? A atriz me falou que ela tem um amigo tribola, mano. E aí eu acho que é mentira, porque eu procurei sobre tribola no Google. Não existe uma pessoa que tem três bolas no mundo. Pelo menos que o Google não sabe. Porque o Google falou que não tem como ser tribola. Eu acho que ela tá metendo o louco acima de mim, mano. Do nada, cara. É porque se lembrei, foi mal. É porque falou de monotaxi. Aí eu lembrei de monobola e eu lembrei de tribola. Você cai nessas? Mano, pior que eu caí. Um amigo meu tem tribola? Seu cu. Duvido, mano. Eu procurei no Google tribola. Não saiu nada. Não saiu nada. Não tem uma pessoa que é tribola no Google. É tudo fake news. Certeza. Se você procurar no Google tribola, não vai sair nenhuma. Nenhum caso de pessoa com três bolas. Ah, pelo amor de Deus. Os soldados estão aqui. Eu tô participando da corrida, gente. Calma aí, eu. Participando da corrida, meu Deus. Eu tenho um amigo com quatro bolas e dois paus. Beleza. Beleza, mano. O nome não seria tribola? Ah, não? Ué, seria o quê? Se uma bola é monobola, duas bolas é bibola, três bolas tem que ser tribola. Nossa, esse final foi broxante, hein? Olá, Yara. Vamos esquecer a propaganda do Castilho e falar a verdade na Rádio Libertade. Aumento o volume, mostra... El choque, veículos, revestimento protetor. Gostou? Quando quiser me impressionar de novo, é só me ligar. Ah, é um tuk-tuk, cara. Eu achei que era um quadrifoldas. Caralho. Sou heptabola. Ah, que heptabola, mano. Vai tomar no cu. Não tem nem como comportar sete bolas dentro do saco. Pô, o que eu ia fazer mesmo? Ai, tô com fome. Que hora que chega a minha comida, hein? Meio-dia? Ah, não. Meia-noite. É porque tá doze aqui no aplicativo. Sabe que eu tenho que deixar a porta aberta, mano, pra eu ouvir? Eu vou deixar a porta aberta pra caso aconteça. Tá. Tá. Que raiva. Não aguento mais esse doido. Como assim, mano? What the fuck? Pode nem ser feliz mais, mano, que as pessoas te tacam paus e pedras. Sou meia-bola, tio caralho. Não, meia-bola vocês estão exagerando também. É, de branco, obrigado pelos dois sub-gift. Tamo junto, de branco, desgraça. Bia, obrigado pelos oito meses. É nóis, gente. Brigadinho, viu? Star Wonders, obrigado pelos 100 bits. Agradecer já. Ah, gata gem, obrigado pelos 100 bits também. Oi, eu só queria te agradecer. Você tem me ajudado muito com a minha ansiedade e minha depressão. E sou extremamente grata por isso. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível, Alan. Tô brincando, mano. Não tinha isso no final. Eu inventei. É, obrigado. Tamo junto, agata. É nóis, hein? E não foi pros mods também. Foi pra mim mesmo, aparentemente. Caralho. Viagem rápida indisponível durante o combate. Mas eu tô no combate não, sou. Ah, que eu tô invadindo, mano. Eu tenho que ir embora daqui. Como que eu saio daqui? Eu vou matar. Vou colocar... Ó, vai lá, vai lá, cabum. Vai lá, vai lá brigar com ele. Pega ele, pega, pega, cabum, pega. Não, cabum. Pega lá, pega. Pega o crocodilo. Existem pessoas com até quatro testículos. São super raros, mas existem. Ah, então por que que quando eu procuro tribola no Google, o Google não me fala nada, mano? Vocês tão zoando comigo, mano. Isso aí é fake news. É que vocês acreditam. É que vocês costumam acreditar em qualquer coisa que vocês veem, tá ligado? Eu já sou um cara questionador, entendeu? Eu só acredito no dia que a Laura Miller me falar que existe pessoa tribola. O nome científico não é tribola. Então é ok. Qual que é o nome científico, então? Qual que é o nome científico, então? Procura três testículos da próxima vez. E aí, Siri? E aí, Siri? Três testículos. Encontrei isso na internet sobre três testículos. Anomalias dos genitais masculinos. Drauzio Vraunelas? Jovem com três testículos chama atenção na web. Caralho! Por que que as pessoas não usam tribola como nome científico? Caralho! Por que é monobola, uma bola? Duas bolas, bibola? Três bolas, tribola? Mano, eu não sei por que as pessoas não falam tribola. Caralho, tem uma foto ainda das três bolas. Ah! Um jovem que se identificou como Garden of Gandalf na rede social da web Reddit disse ter esperado por completar 18 anos para compartilhar com os internautas uma peculiaridade. Ele tem três testículos. Caralho, mano, imagina, imagina ele, tipo, ele faz aniversário todo ano e fala Putz, mano, falta dois anos para eu falar para as pessoas que eu sou tribola. Falta só dois anos. E ele, tipo, no calendário, ele risca todos os dias, assim, e na capa do calendário dele tem assim, ó Contar para as pessoas que eu sou tribola. Que isso, HRK? Eu tô falando... HRK, você conhece alguém que é tribola, mano? Que tem três bolas? E eu achava que era fake news, mas aparentemente o Garden of Gandalf tem três bolas. Caralho, mano. Mano, pior que a atriz, ela me jurou por tudo que o amigo dela era tribola. Aí eu falei, mano, ele deve estar tirando uma com a sua cara. Procura tribola no Google aí. Daí ela procurou tribola e não tinha nada. Ela falou, ué? Mas ele me falou que era tribola. E eu fiquei, é... O mundo é fake... O mundo tem muita fake news, mano. Acabar com a lintena eu te mostro, é sério. Se é tribola, HRK, nem fudendo. Procura quadribola. E aí, Siri? Quadribola. E aí, Siri? Quadribola. Encontrei isso na internet sobre padribola. Não é padribola, não, só. Quadribola. E aí, Siri? Quadribola. Encontrei isso na internet sobre quadribola. Não tem, gente. Não existe quadribola, mano. Ó, quadribola, futebol. Dimensões, 34 centímetros. Ué. Quadro, quadro, bola em promoção. Eu não quero um quadro de uma bola. Quadro para sala, bola de futebol, moldura preta, 22 por 32 centímetros. Quatro testículos. Pera. E aí, Siri? Quatro testículos. Aqui está testículos. Não. Pode ser desejado como sobremesa pelos alienígenas em nenhum príncipe do planeta Blurby. Escapa e vai parar na Terra. Quer ouvir mais? Sim. Disfarçado de humano, ele tenta permanecer com a identidade secreta, mas não sabe nada do comportamento humano. Caralho, quatro testículos é um alienígena? E aí, Siri? Opa. E aí, Siri? E aí? Quatro testículos. Encontrei isso na internet sobre quatro testículos. Ai, caralho, caiu o celular, mano. Ai, quatro testículos é muito pesado, é muito difícil segurar. E aí, Siri? Quatro testículos. Encontrei isso na internet sobre quatro testículos. Anomalias dos genitais masculinos. Entrevista, Drauzio Valnelas. Testículos. Brasil Escola. Detecção precoce do câncer de testículo. Não. Mano, eu não. Aí, quatro bolas não existe. Ó, anomalias dos genitais masculinos. É, não tem nada aqui sobre quadribola, mano. E aí, Siri? Hexabola. A bola é um objeto utilizado para lazer de uma pessoa em diversos desportos. A bola é geralmente esférica, mas pode ter outras formas, como a oblonga ou a quadrada. É verdade. Devo prosseguir? Não. A bola é quadrada, é verdade, mano. A bola pode ser quadrada. E aí, Siri? Polibola. Encontrei isso na internet sobre polibola. Bola, poli, fisioterapia com cravos, punhos, mãos, dedos. Doze bolas. Que isso? Funil de separação tipo bola. Dois litros com rolha de poli e torneira de teflon. Eu não quero isso, mano. Quatro bolas é quando são gêmeos univitelinos. O que é a bola? O que é gêmeos univitelinos? Sei lá, hein, mano. E aí, Siri? Qual é o meu nome? Seu nome é Tiago, cavaleiro das tetas acesas para os amigos. Quero mudar o meu nome. Eu quero mudar o meu nome. E aí, Siri? Qual é o meu nome? Seu nome é Tiago, mas você pediu que eu chame você de Pantalureza, o homem mais destemido do oeste. Sou eu. Pantalureza, o homem mais destemido do oeste. Oh, yes. This is me. Deixa eu ver minha comida. Onde é que tá? Ah, dois minutos. Tá tranquilo. Bonitão, colega. Oh, tá. Então existe tribola, mas eu não achei nada sobre quadribolas. Eu acho que quadribolas vocês estão forçando um pouco a barra, hein? Que bibolas. Que padribolas. Blame. Mano, imagina alguém com quatro bolas. Ah, meu Deus. Nossa, é mais indecência que o Minux é. El Depredador. Guia de nato, meu animal. Deixa eu ver o que tem aqui. Presos. Animais místicos. Ah, ah. Isso é um calango? Compre para revelar a localização do San Pedro, onde pode encontrar o sanguinário ao anoitecer. Não quero, não. O que eu tenho que fazer mesmo? Conversar com a Thalia, né? É bom. Quadribol de Harry Potter. É, mano. Nem para ela procurar sobre quadribol de Harry Potter, mano. Ela nem achou nada. Pô, eu acho que tá... Eu acho que eu tô começando a ficar a mimir, hein? Por causa da vacina. Mano, esse PogU traumatizante. Ué, mano. Por que ainda existe esse PogU? Esse PogU é bom, mano. Eu gosto dele. Vocês falam que é ruim. Eu chamo isso de intolerância. Atenção, Iarencio. A transmissão de mentiras do Castilho foi encerrada. Aqui é a Clara Garcia e chegou a hora da verdadeira irá falar. Olá, isso vai te levar fora o que você quiser. O que é isso que dá isso? Banido, vou ser banido. Eu vou ser banido. A música do Shrek é a música do Shrek. Tesoura? Mano, eu tive que ser DJ Tesoura. Eu ia ser banido. Essa daqui existe a possibilidade de eu não ser banido. Oh, tem um trem pra pegar aqui em cima, hein? Eu irei. Excuse me. Quadribola igual a Gêmeos e a Maze. Não, não conta, mano. Não conta. Não conta. Ok, cuidado, Duny. Good morning. Ih, eu tenho que tomar conta disso aqui? Vou ver qual é que é o esquema. Ah, eu tenho que tomar conta. Ok. Ah, roube alguns passos de imprensa. Ah, tá. Eu vou matar todo mundo nessa bosta. Quero que vocês foram. Eu vou tentar. Graças, Clara. Ali, um engenheiro. Vou matar os dois de um tiro só. Ei! Ai, o corpo! Eu vou matar o que é. Descendo! O milagre do Vitor. A glória de nossas forças armadas. Agora é a obra de arte criada por lhearanistas de toda a nossa ilha. Mas nem toda a arte é igual. Existem músicas e grafitagens feitas para tirar os jovens do caminho certo. Talvez não se estejam com os nomes máximas matanças. Eles são criminosos mentirosos. Eles não têm a aprovação da senhorita Marquesa, nossa competente ministra da cultura. Graças à ministra Marquesa, é fácil distinguirmos a arte e boa data. Oh, essas conversas que os caras estão mandando no rádio, eu não absorvo nada. Entra numa ouvida e solta no outro. Ai! Eita, os mandos da produção não tem por que matar, né? Cobajo. Manda reforço! Não, não manda reforço não. Tá bom. Errei todos os tiros. Você criou um monstro no chat? Por quê? Vocês estão discutindo sobre a quantidade de bolas? Tá, procurado. Fala pra quem tá saindo, hein? Boa noite. Carleta, perneta, obrigado pelos 500 bits. Mano, eu tô acompanhando você muito mais agora. E o quanto de lorota que eu ouvi não tá escrito. Você é besta. Que? Mas eu amo como você me diverte, assim como todos os do chat. Obrigado, pantalonesa, por ser incrível. Ô, louco, mano. Mas eu sou bom nisso, né? De falar mesmo, né? Ainda bem que eu consegui monetizar esse meu talento. Imagina. Eu tô falando bosta pra ninguém ouvir. Aí é foca disso. Ainda bem que tem gente pra ouvir. Porque senão eu ia tá... Sei lá, men, que que eu ia tá. Cadê a caixa que eu quero pegar? Boa tarde. Tá em cima, mano. Nossa convidada. A Rubio aprontou de novo. Foi pura maldade. Ela expôs o filme e arruinou duas semanas de trabalho. E a gente crente que ela tinha melhorado. Come merda. Ela não aprende. Não sei por que a Rainha Maria ainda atura ela. Dependente de mim, ela já tava morta na sarjeta. Por hora, deixa ela trancada. Vamos ver se ela sossega. Tá bom? Esta come merda. Ah, mano, pólvora não. Não aguento mais arrumar a pólvora, cara. Peguei isso daqui. Só tem pólvora nessa porra, velho. Eu não quero pólvora. Sua professora te disse que você era palhaça e agora você achou plateia. Mas eu não falo com palhacice. Palhacice é outra coisa, mano. É malabarismo. Palhaço, tem palhaço que nem fala? Eu falo. Tem palhaço que fala? Palhaço, gospe a aguinha. Quando você vai chegar perto pra ver a porzinha na gola da camiseta dele, gospe a água. Eu não sei. Nem uai, sério. É o patati e patata conversa, né? Quit a coisa. Não era muito engraçado não, hein? Falar pra vocês. Aquele rapaz lá é meio doido. Quit a coisa. Pimenta caliente. Vamos que entra aqui. Vamos que entra aqui. Como que entra nessa? Tá bom. Team Flames. Tchuno Tchipan. Black Tchurudol. Epipai. Tchuno Tachê. Tchutai. Setsukunai. Jardins Chinelo. Como que eu... Puta, eu não tenho um Fast Travel, cara. Que jogo mais ingrato. Depois de tudo que eu fiz, mano. Pô, daqui a pouco minha comida tá chegando. Nossa, eu tô ficando a mimir, cara. Daqui a pouco eu vou começar a falar bosta. Eu tô ficando a mimir. Na real, eu acho que eu tô perdendo o movimento do meu corpo. Parece que tá difícil de falar. Ih, gente. Essa vacina aí. Não sei não. Eu acho que os caras colocaram um chip em mim. Não tô conseguindo conversar. Olha como minha boca tá mole. Gente, minha boca tá mole. Eu não consigo falar. Ai, caralho. Tô brincando. Voltou já. Colocaram um chip duas vezes. Então, mano. Ai, ele tá comigo na lambreta. Que bonitinho. Vale de ouro. Onde é? Ih, passei reto. Não, passei não. Você agora é bi-chip? É verdade, né? E eu sou bi-bola também, se eu for parar pra pensar. Será? Dá uma conferida aí. Ah, da última vez que eu conferi, eu era bi-bola. Eu não vou conferir de novo, porque vai que sumiu uma. Vai fora, mano. O cara parou torcer as bolas. Nossa, mano. Se tem um clink que me dá agonia, é a torção de bolas. Nossa, só de pensar, eu já fico meio... Vai que nasceu uma. Então, vai que nasceu uma e eu fiquei tribola. Mano, se bem que se nascer uma, aí eu fico tribola e aí eu começo a disseminar a palavra do tribola pras pessoas. Aí ninguém mais vai falar três testículos. Aí todo mundo fala, porra, mano, o cara é tribola, mano. Esse vai ser o nome científico se brotar uma bola em mim. Aqui, você é repórter agora. Vê se o saco tá pesado. Mano, não, ele tá no peso normal. Aqui é a taria Benevidez do Urban Garden. Cônio, dá pra enganar. Pega nossas coisas pra ninguém tomar tiro. Bora trocar essa roupa. Ih, mano, o bicho vai ficar com arma, velho. Isso vai dar um trem. Pera. Você não é... Silvia Balboa Garden City. Urban Garden. Dá pra acelerar isso? A Maria tá esperando. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, meus lindos amigos gringos. Eu sou gringo. Oi, tão bonito aqui. Nunca tinha visto vindo aqui, meu. O orgulho do governo. Vou tirar uma foto. Vamos começar. Na arquitetura. Impressionante. Impressionante. A arquitetura é impressionante, meu. Gente, a minha comida tá chegando, meu. Vou descer pra pegar. Fica olhando aí pro chorizo, mano. Já vou. Fica olhando aí pro chorizo. Fica olhando. 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 Amém. 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 Temos um problema, cara. Temos um problema. Clima de tesão no chat. O negócio é o seguinte... Eu fui pedir comida, e aí eu pedi, né? O problema é que a bebida, ela não tinha Guaraná, entendeu? Só tinha aquele líquido preto do capitalismo. E aí eu pedi. Só que aí, mano, a gente pode fingir que é um sabor de Guaraná diferente, que tem corante escuro. Então a gente vai fingir, certo? Eu vou colocar no copo. Não pode, gente, mas era isso ou era aquele Guaraná errado? Aquele outro Guaraná ruim? Ou era isso ou era aquele outro Guaraná ruim? Não tinha jeito de eu sair dessa. Eu vou beber no copo opaco. E aí Amém. É mentira, gente. Caralho, é mentira. Porra, tô tomando Guaraná, velho. É óbvio que é mentira. Mas vocês acham que eu ia meter essa? Mano, nada a ver. É claro que é Guaraná isso aqui. Me chamou de seu porra ainda. Como assim, seu porra? Que? É sério? Nossa, mano. Mas que miséria. Os caras mandaram três pedacinhos de frango. Ô, louco, mano. Sacanagem. Três franguinhos, mano. E é mó petitinho. Porra. Mente pra porra, Caralho. Quer enganar quem? Quê? Passei de frente do Bentivy. Lembrei de você falando que mora em Tupaciguara. Mas eu não moro em Tupaciguara. Quer dizer, não que eu saiba, né? O som do Bentivy tá voltando a virar só um som de Bentivy. Eu tinha ficado com medo de que o som do Bentivy ia ser meme pra sempre, mano. Mas agora tá voltando a ser som do Bentivy. É um posto exclusivo de Yara, que reduz o crescimento de células cancerígenas. Mas é o total apoio do presidente Anton Castillo que nos permite produzir esse medicamento totalmente natural. Certo. Venham testemunhar um avanço de inovação, generosidade e o verdadeiro espírito yarense. Sigam-me. Calma aí, calma aí. Quem tá comendo? Nicolau! João, beija a minha mão. José, beija meu pé. Então, Nicolau, onde é que você tá indo, Nicolau? Oi! Tô seguindo, porra! Essa aqui que é a planta? Ó o tabaco aí, ó. Posso subir aí ou tem que ficar aqui embaixo? Tem que ficar aqui embaixo. Que gostoso de Guaraná. Caralho, alguém quer um Guaraná, mano? Guaraná? Tá, alguém quer um Guaraná? Guaraná? Para trabalhar com o Dr. Reyes em um novo fertilizante totalmente natural, PG240. Basta pulverizá-lo na planta e, por meio de terapia de genes e nutrientes, ele impulsiona a produção do composto. Observem, essa planta de tabaco tem folhas grandes e vermelhas. Isso graças ao fertilizante. Lindo, sim. Puro, orgânico e exótico, não? Alguém gostaria de borrifar nas plantas? Eu, eu, eu. Pressione este botão. É divertido. Eu, eu, eu. Eu quero. Eu, eu, eu. Eu. Dá licença, viu? Que botão? Esse? Que legal, cara. Que legal. O fertilizante está agindo nas plantas neste exato momento. Que legal. Esse é o começo do processo, viveram. Usar o McKay para burlar embargos foi considerado um tanto controverso. Esses críticos só querem lucrar com o câncer, com a morte, porque eles nos veem como uma ameaça. Por isso tentam nos atingir. É. Por aqui, por favor. Põe íntimo, só com medo. Ok, mais perto, mais perto. Momento íntimo. Prestem atenção. Na Yara Central, nossos melhores cientistas extraem, refinam e embalam o composto de tabaco de combate ao câncer, chamado de Yarantina. Encontrada apenas no tabaco iarense, é por causa da Yarantina que nossos charutos são tão suaves, segundo o Dr. Reynolds. Ivermectina? Delicioso e benéfico, não? Eu fumo um charuto por semana e ele me deixa forte e magra. É verdade! Certo, hora do passeio. Nossas estações interativas estão disponíveis para vocês aproveitarem. Caralho, a voz dela muda! Quando terminarem, me encontrem no portão do ambiente externo para uma surpresa. Há rumores de que fazendeiros expostos ao PG240 estão desenvolvendo câncer por isso. Os tolos compartilham boatos e os idiotas acreditam. Não é verdade. Tô louco, chamou de idiota. Certo. É o tabaco? O tabaco tá deixando ela com voz diferente? Como é que tá aí, Adrien? Explore as exposições ou encontre o grupo de excursão do lado de fora. Foi mal? Eu vou encontrar o grupo de excursão do lado de fora. Dá licença, viu, minha flor? Posso sair? Não posso, não? Na hora que o pipoco come no pé do orvido. Boa tarde. E isso conclui o nosso passeio. Mas antes de irmos, uma surpresa. Conheçam o doutor Edgar Reyes, pioneiro por trás do Viviro. Doutor Reyes, muito obrigada por sua presença. Ah, muito bem. Certo, pessoal. Apreciem a sala de exposição e provem o... É sério que eu vim lá da Rússia pra isso? Essa é uma prévia de todos os outros produtos Viviro que estamos desenvolvendo. Produtos mastigáveis, sprays nasais, repositórios vaginais... É só uma... Uma espiadinha que eu vou desenvolver. Então, espiem à vontade. Se tiverem dúvidas, podem encaminhá-las ao meu assistente, Julian. Vamos, doutor Reyes, não vamos... A voz mudou de novo. Minha gente, vai, vamos entrar logo. Falei pro bicho deixar nossas armas aqui atrás. Se prepara pra botar pra foder. Mas eu tô comendo! Então, e agora? Vai no improviso. A gente consegue. Fica atenta. Ah, caramba. Abre a live. A primeira coisa que eu escuto é supositório vaginais. Tu é, mano? A moça que falou. A Maria tá dando uma entrevista com o doutor Reyes. A Thalia quer trocar umas palavrinhas com ela. Tá bom? Tô pegando um mundo velho de chave. Nem sei pra que essas chaves eu tô pegando. Mecanismo. Muspilo. Dá licença, gente. Dá licença. Tô entrando num lugar proibido. Não sei o que que tem aqui não, mas tô explorando. E se eu abrir essa porra aqui? O que acontece? Se foda! Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Marqueça. Quem é que tá atirando? Se não é um alvo do Caca! Tem ninguém atirando não, sou! Alguém aí vai dar um jeito nos terroristas! O que que tá acontecendo? Cadê? Cadê? Os terroristas morreram? Morreram. Ah, mano, essa voz mudando aí, não me engana não, só. Você tá me tirando. Já é seguro? Eu quero uma atualização agora. Essa sua voz mudando aí, tá, hein? Tem caroço nesse tango. Você tá fedendo, mulher, você tá fedendo. Ah, não, não atira! Sou só um cientista. É, cientista que fica fazendo merda. Manda bala! O que é isso? O que é isso? Não se faz de sonsa! Thalia, abaixa a arma. Não vale a pena. Você... Você atacou a minha casa. Colocou o seu lixo na minha rede. Que rede? Tem ideia da humilhação que eu tive que suportar por causa do seu showzinho nojento? Eu dediquei a minha vida pra estar aqui. Você acha que pode tirar isso de mim? Mano, ela fez a harmonização facial, não fez? Minha academia foi construída pra salvar erenses falsos como você e aquela marimacho que anda com você. E cadê ela, hein? Ela não aprova você brincar com armas? Ah, porra! Ih! Isso vai dar um trem! Vamos! O que aconteceu? Caralho, tira ela daqui! Porra! Isso vai dar um trem! Mas pediu também, né? Mulher burra do cacete. Fica provocando, porra! Alô? E olha lá o Gus Fring sendo o Gus Fring. Bota uma musiquinha. Toma um vinho. Pensa calmamente sobre o que vai fazer agora. Free flamendista. Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? O que é isso, mano? Ele vai dar whisky pro fim dele de 13 anos! Já sua mãe morreu? Ei! Ah, ele era mãe dele? Ih, caralho. Palavras de chumbo. Caralho, era a mãe dele. Eu não sabia, né? O que é tecnologia, né? Ela já tava na mira fazia tempo. É... O que eu ia fazer mesmo? O menino vai querer ser traumatizado, calando seu monstro. Uai, mano, mas olha o pai que ele tem, cara. Óbvio que ele vai querer ser traumatizado, não precisa nem fazer nada. Não era pra tirar na Maria, não? Puta, será que deu uma merda? Será que vai dar uma merda? Acho que vai dar ruim pro nosso lado, hein? Mas por que vai dar ruim pro nosso lado? A ideia não era essa? Eu soube que você tava lá quando a Thalia atirou na Maria. Conho. Dani, a Thalia fugiu. E eu não sei o que ela vai fazer. E acho que eu tô tendo um infarto. Bicho, você não tá tendo um infarto. Como você sabe? Precisamos do Paolo. Ele sabe consertar isso. Cadê meu chapéu? Cadê o meu chapéu? Já deve estar em Miami. Não, não, não. Ele ainda tá aqui. Dani, me encontra na montanha pequena a oeste do aeroporto. Tem um bunker lá. Você vai ver o mexicano em cima dele. Um bunker? Tá, tá. Só respira fundo. Eu tô a caminho. Cara, só eles ter mandado mais frango, hein, mano. Vai te tomar no furo. O bicho quer me encontrar no aeroporto agora. Tô indo, tô indo. Cadê? Onde é que é o aeroporto mesmo? Não consigo dar TP, não? Desgraça. Onde que é o lugar mais perto? O cara jantando uma da manhã. É foda, né? Esse jeito aí de se vestir é intencional? Ô, louco, mano. Vai tomar seu cu. Olha no espelho aí, ô. Na bisgoia. Faz ideia, mano. É... Um TS retrô. Obrigado pelos quatro meses. Michael Stabelli. Obrigado pelos três meses. Tamo junto. Calcinha. Obrigado pelos três meses. Oxi Show. Obrigado pelo Prime. Cardoso. Obrigado pelos 100 bits. Sim, gostaria de agradecer muito a moderação deste canal da Twitch. Realmente, os moderadores dão um show na moderação. Amo todos. Principalmente o Hacks. Com certeza, não me baniu 17 vezes enquanto você não estava. Agradeço todos os dias. Nice, Hacks. Obrigado, mano, por ter feito o que a gente combinou. Tô zoando, Cardoso. Tô zoando, mano. Entendeu? É pegadinha. Brincadeira, Cardoso. Tô zoando, mano. Pô, sal da pente aí, boss. Onde que eu tenho que ir? Ah, tá. Ou então, a mulher morreu, hein? Que fita, mano. Não, não quero essa luta, eu quero essa. Ei, papai. Conseguiste acostumbrar-me a querer de a tua maneira. Precisamente agora sou eu o que quiseste que puder. Você me ensinou. Você me ensinou. D.M.C.A. D.M.C.A. Você banido muito em breve. Você banido muito em breve. Bani, banido. Banido muito em breve. Muita música com D.M.C.A. Você banido muito em breve. O banho vem. O banho vem. Ai, mano, o meu bracinho tá começando a doer, cara. O que eu subo lá? O que temos aqui, hein? Mas eu estacionar... Ah, tá. Ah, parei no meio da rua, mas eu quero dar a volta, né? Não é como se não tivesse espaço na rua pra passar. E o pisca-alerta tá ligado. Então, não tem como mesmo me criticar. Porque na vida real, um pisca-alerta pode dar pra você parar no meio da rua mesmo. Por que que no jogo seria diferente? Cuidado, ô Kabunka. Pode ter cobra, jararaca. Por que você vai vomitar, mano? Só espirrei. Achei que a rádio Libertar corrigiria tudo. É, tá dando um problema. Resgate o Paolo. Ele tava fazendo partida quando o exército invadiu o aeroporto. Preciso chegar ao terminal e encontrar ele. Hum. Falar que é fácil não tem como. Entrega de suprimentos na saída de Esperança. Perto da Bahia. Favor confirmar. Perto da Bahia. Longe pra voar a Bahia, mano. Entrega esquecida. Só pra mim. Que gentileza. Ah, agora eu tô planando do jeito certo. Tem que segurar S. Paolo. No que foi que você se meteu, hein? Mas é porra. Eu vou ter que passar pela área proibida aqui. Preciso de um carro. Não vou conseguir chegar lá nem fudendo. Um minuto? Nossa, esquece. Esquece. Mas nem fudendo que eu chego. Esse lugar tá lotado de soldados. Eles deviam estar esperando o Paolo. Bom trabalho. Bom trabalho de quem? Preciso de um carro. Ou de um cavalo. Ou de um quadriciclo. Ah, não. Mas eu consigo chegar de a pé, eu acho. Ainda consigo chegar lá. Consigo mesmo. Já peguei ainda. Não preciso de veículos, não. O pato pateta pintou o marreco. Chocou a galinha. Bateu no marreco. Pulou no puleiro. No pé do cavalo. Levou um poiso. Criou um galho. Vai, peraí, a dele. Avançando. É outra. Ficou engasgado. Chocou o macaco. Ficou na galinha. Bateu no marreco. Tem um monte de coisa boa aqui. Ficou no pé do cavalo. Levou um poiso. Acho que não é assim a letra, mano. Oh, parece um mapa de COD esse trem aqui. Não tem um mapa de COD que tem essa parada aqui? Eu não sei qual COD que é não, mano. Não lembro. Acho que é MW2. Aqui tem um mapa que tem aquele trem ali. Sei lá também. Olha o planador. É o planas. É o planas. Agora eu aprendi a planar nessa bosta, mano. Calma, onde é que eu tô indo, velho? Onde raios eu estou indo? Cadê eu, cara? Não, tá. Eu tô indo certo. Tá. Tá. Murilin pvp, brigar pelos 15 meses. Tamo junto. Trex age, brigar pelos sub. Nerodots, brigar pelos 100 bits. Calma, não, pra você ver como a internet é maravilhosa. Uma vez eu conheci um cara... Ok? Uma vez eu conheci um cara que tava ego namorando uma mina que tinha 4 meses. Daí ela apareceu pra ele falando que queria ser pai. Caralho, pode crer, velho. Que louco. Web sexo é perigoso, é verdade, mano. Web sexo é mais perigoso do que vocês pensam. O que você achou pra mim? Nossa, ainda atiro no kabum, pô. Usem web camisinha. É, mano. Você tem que tomar web cuidado pra não acontecer uma web gravidez aí, mano. Tem que usar web camisinha no web sexo. E tem que falar web safadeza no web ouvido dela. Olha o quanto você vai fazer, mano. É, eu vou lá saber, mano. Acabei de chegar. Olha, tem como eu entrar aqui dentro. Tem não. Indecente. Pra não pegar uma web IST, então, mano. É foda. Pra não pegar uma web IST ou ter um web filho. Foi daí que surgiram os Digimon. Vocês estão ligados, né? Web filho. Se é web sexo, a vaste serviria de camisinha? Provavelmente. A função dele é proteger, não é? Ah, mas eu mato todos. Sem problema, não. Cadê o Paolo? Paolo? Não, não, não chamou reforços, não. Ah, é sério que ela chamou reforços, mano? Aí você me fode. Não consegui aceitar ela, não consegui aceitar ela, essa bosta. Preciso achar o Paolo. Tô procurando, porra. Peguei uma chave. Tô procurando o Paolo, porra. Tô procurando o Paolo. Um pedido simples. Apenas uma passagem de primeira classe para a cidade do México. Sem conexão em Miami. Um cliente meu pagou as dívidas e pode voar livremente. Faça isso por mim e sua mãe terá atendimento médico em esperança. Chega de clínicas em segundas. Chega de esperar. O câncer dela não vai esperar. Seu velho amigo, Bambê. Cadê ele? É verdade. Pila da puta. Mas você entregou ele. Não, não, não. Essa foi uma das raras surpresas da vida. Tinha soldados me esperando, João. Daí eu fiz um acordo. Então foi aí que você entregou ele. Negociei a minha liberdade e uma graninha. Mas eu não sou desalmado. Eu vou te contar para onde levaram ele. O Paolo está em um resort invariado. Pô, esse Bambê é espertinho. Fé na puta. Com essas promessas. Se eu fosse você, iria correndo, Lucas. O Paolo não está na melhor das companhias. Vamos lá para esse cara. Estou brincando. É, Lothar levou o Paolo a um resort. Mas qual? Puts. Eu vou de helicóptero, não sou burro. What the fuck? Não acertei nenhum tiro. Ah, vou de helicóptero, mano. Foda-se. Estou indo, hein. Não, pilota, pô. Pilota! Não! Estou monitorando o espaço aéreo? Estou monitorando o espaço aéreo? É só não voar muito alto. Relaxo. Pronto não identificado. Aterrisse imediatamente. Este é o primeiro e o último aviso. Merda! Eu vou subir o máximo que dá. E aí, antes de eles atirarem em mim, eu pulo. Desgraça. Desgraça. Quando eu estiver com ele, tá? Peraí meu carro. Ué, o que que meu carro tá ali? Isso tá dando ré, cara. Mano, ele vai levar meu carro pro lago. What the fuck, mano? Porque não consegue subir a 1.0. Como que é 1.0, mano? Claro que não. Mas você que tava tentando destruir, jogando meu carro na vaga. Dá licença, mano. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou dar uma rasteira nele. Dá licença, véi. Nossa senhora, pelo amor de Deus, mano. La Contintina. Que ótimo ser banido Que ótimo ser banido Que ótimo que é ser banido Puta, eu tenho que pegar essa aqui, né? Tem Ponto de controle Olha, desvio Ok, já foi todos Onde que eu matei o... Manda-chuva Pra pegar a chave Puta, eu vou ter que procurar a chave, é sério Eu acho que se eu passar em cima do corpo do manda-chuva Eu pego a chave Eu só tenho que saber onde é que foi que eu matei ele Ah, peguei Beleza, licença Peguei o bagulho Póvora, né? Ai, não era Numa PP Bizão Quer dizer, não é PP Bizão, né? Mas enfim Parece Cadê o Outfodas? Cadê o Outfodas? Ih, caralho Aqui não tem Outfodas Deu Outfodas Ah, tá Hiashuku É hiashuku, né, mano? Pode crer Hiashuku Ah, não é que não, mano Ah, é ali, ó Que isso? Tá doidão? Vou salvar a turma lá Calma aí Vou salvar a turma aqui, gente Dá só um segundo Mas os caras são muito ruins, mano Pô, o Gus Fring É um magnata Ditador No meu saco E ele tá passando E ele só tem soldado bosta Os caras acertam um tiro, mano Pelo amor de Deus O que eu ia fazer mesmo? Ah, botar fogo no bagulho aqui Graças a Deus Rafa Silva Brigar pelo Prime Edinaldo Rei Brigar pelo Prime É, não é, gente? É tipo Star Wars É verdade, né, mano? Darth Vader tá aí Dominando sete galáxias E os Stormtroopers Acertam um tiro Eu vou com o caminhão? Não, tem uma lambreta aqui Eu vou de lambreta Ai, caralho Tem tanque de guerra Amelio Ah, mano Foda, meu Ah, o tanque vai me foder, mano Errei Ah, explodir Melambreta Ah, mano Vou ter que pedir meu carro Ah, não Meu carro tá aqui A bazuca parece um satélite É um O guetão da NASA, mano As luzes se apagam Tudo se acende As naves que saem Da base da NASA Errei Ah, foi sem querer Desculpa, porra Eu apertei o botão errado Queria soltar ele Deu uma facada É, mano É porque o E e o E Ficam muito perto, né Cabum Fala pra mim, papai Ô, você tá com barra, hein Cabum O que você comeu? Puta que pariu Esfaqueou o maluco Ele agradeceu É, mano É que às vezes o cara é BTSM, né BTS É que ele gosta De tomar um socão Na costela Nossa, minha pistola Tá muito nada a ver Eu vou trocar de pistola, mano Será que tem uma melhorzinha? Deixa eu ver Ó, munição perfurante, hein Munição perfurante I like it Munição explosiva Nossa, mas essa pistola É muito louca Hum, mas essa aqui tem mais dano Vou usar essa Se a possibilidade dela Existe a possibilidade dela matar em um tiro Vamos ver se mata em um tiro Se eu acertar ela mata, né Não, não Ok, atravessa Ela mata em um tiro Eu achei que eu ia acertar no Kabum, mano Pode sair daí, turma Tamo junto, hein Deus vençoe Deixa eu consertar um pouco meu carro Senão ele explode Kabum é muito foda O cara da TP é invencível Mano, o Kabum é muito zica, né Vou atropelar o corno Tamo junto Não, não, lobos Não, eu não quero atropelar os lobos Pronto, não atropelei Tem tanque ali, porra Não quero lutar com o tanque Ó, tem setinha pra lá, hein Ah, mas eu não vou seguir a seta não Mó preguiça Pô, mas peraí Acho que é aqui já Eu amo esse cachorro Ah, que tem caixa, porra Vou pegar a caixa lá embaixo Eu acho que vai ser uma calcinha, hein Ai, não Não, cara Foda-se Não consigo descer, velho Meu arpel não desce Arpão, arpel Arpel tá certo? Nossa, era uma camisinha, velho Não era uma calcinha Meu, se pega essa fala do caramba Fora de contexto Dá pra pensar cada bobagem, né Será que dá pra roubar o tanque? Dá, 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 dá Quer dizer, não sei, né Se tem alguém dentro Eu acho que não Se o cara tá fora Eu acho que sim, mano Quer dizer Se o cara tá fora Tem como sim Se o cara tá dentro Eu não sei se tem Eu nunca tentei Não vai ser esse resort Quer ver? Paolo, tá me ouvindo? Paolo, Marco, Polo Não tá Eu sabia Olha os caras, mano Olha os caras, mano Quer dizer, como às vezes eu mato por bel prazer Eu nem tinha por que matar esses caras Como que eu subo? Como que eu vou pular de lá? Sobe no guarda-sol aqui Agora faz o parkour Nice Eita, tá trancado aqui Caralho, eu cortei caminho? Bom trabalho Nossa, que fominha, chat Hum, que fominha Come um... Fazão Pô, o que é fazão, mano? É frango? Eu juro que eu não sei o que é fazão Ou é um tipo de... Uma marca de frango Diferente Pato? É pato? É um pássaro, não? Então, mas eu não sei Eu não sei se é um tipo de frango O gosto é parecido com o frango, eu acho Não? O fazão é um macaco Seu cun Disseminador de fake news Tá vendo como a gente identifica Os disseminadores de fake news Parece o nome de pássaro mesmo Então, não, mas é pássaro Ele não tá aqui também Ah, não, tá aqui sim Olha lá, gritando de dor Parece o nome de moto Fazão, parece o nome de moto Ele injetou a segunda dose em mim Filha da puta Eu deixei você fugir, arrombado O que ele tá fazendo em mim, cara? Ele tá colocando um aparelho eletroeletrônico dentro de mim Filha da puta Só um tapa na cabeça dele O que você chama de veneno? Essa dose está entrando na sua circulação São ordens médicas Eu só preciso Telefonar Porra, mano Esse Paolo me meteu numa furada, hein? Hora de acordar, Dani Eita, ali, desgraça Graças a Deus, hein Ele botou alguma coisa em mim Ele botou alguma coisa em mim Ele botou um terafone dentro de mim Ela tomou tiro Precisava entrar naquele carro e ia ter o Matias agora Eu também, burro Eu também, burro Ai, ai, um pouco de gorfo Um pouco de gorfo Tô vendo, tô vendo Preciso entrar naquele carro e ia ter o Matias Para de buzinar, porra Olha o cara aqui, mano Mata ele Ai Respire fundo e pela ciência Me diga como está se sentindo Ruim Pera, dá um momento Você não é real O PG240 já deve ter passado pela barreira hematoencefálica Vai fora, doutor Seus neurônios estão ativando aleatoriamente É o doutor Roberto Seu subconsciente está assumindo o controle Cala a porra da boca Só teste uma coisa Deixe o seu corpo intacto Para que eu possa fazer autóxia Ai Ficou mais na bordo, doutor Isso vai dar um trem Olha a minha amiga Foi mal, porra Como que eu ia saber Aí o problema é meu A culpa não é minha não Eu ia lá saber o que aconteceu Essa porra Você deixou meu corpo apodrecer naquela praia Devia ter sido você Isso é verdade Mas é porque eu estava Você tinha que ser a sortuda, né? Está feliz? Não Eu estou doidona, na real Estou pegando fogo Estou pegando fogo Por favor Faz parar Matias, pelo amor de Deus Os injetos da cura Nem o antídoto, Matias Matias Ah, tem mais um troxo aqui E aí, quem é você, macho? Ah, eu alerro Ai, não Atropelei um bicho Desculpa, gente, é que eu estou louco Sabe o que a mulherada pensa ao ler o Ephraim? Em sexo por piedade Era para eu estar me afogando em perteca estrangeira Que isso, mano? Não era para você morrer Tudo aconteceu tão rápido Não era para eu ter morrido? Isso é tudo que tem para me dizer, Tani? Porra, você deixou meu corpo naquele pelhado Eles iam matar a gente também Depois que a bala entrou na minha cabeça Eu ainda consegui enxergar Eu sobrevivi o suficiente Para ver você e Lita me deixarem para trás Cala a boca, bosta Deixa eu ir lá tirar o veneno do meu corpo, mano Estou falando só bosta Um pouco de vômito Pepeca estrangeira Matias Matias, tem o veneno no meu corpo, Matias E tem um perafone dentro de mim também Puta, todo mundo fodido, mano É um perafone mesmo Gente, que mulher doida Oi de novo, idiota Como tá a Thalia? Vocês têm sorte de ter o melhor médico de Yara Cadê o Paulo? Ô, louco, a Thalia tá viva ainda? Disse ter uma guerra para planejar Se você se cortar de novo Eu não vou te remendar mais Ô, louco, mano Mas e as boas que eu tô fazendo para o nosso time? Cara, mas o pau quebrou de um jeito Que eu vou te contar, hein? Isso vai dar um bem Mano, mas é, tá ligado? Como já dizia Uma nota sobrevivência colar do Ned Tenha sempre a mochila mais legal com você As pessoas têm a primeira impressão pela mochila do estudante Eu não sei se ele falou isso alguma hora, mano É... É isso, né? Vou salvar... Já tá salvo Espero que já esteja salvo Ô, eu vou nessa, mano Tô, começou a doer pra caralho meu braço, mano E tá me deixando... Eu já tô ficando meio a mimir Eu vou deitar e ficar na moral Vou assistir um trem É... Ô, eu vou nessa, então, mano Ai... Eu vou deixar... Eu vou deixar... Eu vou deixar... Eu vou deixar... Obrigado.